Eu fico muito feliz que a Câmara tomou para si a iniciativa de debater a legislação eleitoral juntamente em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, TRE, na pessoa do Dr. Ademar Mendes, do desembargador Ademar Mendes. E para a nossa felicidade, o seminário atraiu também representantes das câmaras municipais das cidades do interior. Então, foi um seminário que eu imaginava ser só, no âmbito de Fortaleza, um seminário que se estendeu para todo o Estado do Ceará. Várias apresentações vieram, caravanas. E os temas são muito importantes. Temas, o primeiro foi sobre registro de candidatura. O segundo tema da parte da tarde sobre propaganda eleitoral. E estamos concluindo o seminário, o primeiro seminário, com ficha limpa. Então, são três temas bastante interessantes, polêmicos, temas furtigantes para o debate. E a Casa cumpre o papel, juntamente com o TRE, de ofertar para as assessorias jurídicas, para os mandatos parlamentares, para os partidos e para o cidadão de Fortaleza e do Estado do Ceará, este seminário educativo de orientação sobre legislação eleitoral. Obrigado.